O que aconteceu? O que aconteceu? Quebrou o motor da Ferrari? Ah rapaz, furou o pneu ali, rapaz. Mas se tivesse furado o pneu, dá pra você... Caralho! Deu uma... Porra, foi essa, velho? Nossa senhora, mano. Virei um espiruleto agora, mano. Peraí, a gente tá esquecendo a história. Tá fã, velho. Olha aqui. Ah mãe, vem cá. Vem cá, vem cá. Toma aí, ô comérdia. Vacilão. Tá achando o quê, mano? Desculpa o quê? Eu quase me afoguei ali, filho. Olha aí, olha aí. Molhou toda a minha roupa aí, ô vacilão. Ah, tá tirando, mano. Tá parecendo um ladrão, senhor, hein? Ah, sai fora. Tem que ficar no sol agora, ver se seca esse negócio aqui, mano. Tá de sacanagem comigo, mano. Não é possível não, mano. Olha esse sol aqui, mano. Caralho, viu? Olha lá, arruma seu carro lá também, ó. Puxa aí pra cá. Eita, porra. Até meu carro tá torto aqui. Porra, foi essa aqui, velho? Ele fez isso. Profissional, filho. É. Deixa eu estacionar aqui certinho. Nossa, foda que essa pessoa aqui atrás vai atrapalhar, hein? Olha lá, olha lá. Ô filho, você tá vendo que eu vou dar seta, não? Filha da... Nossa senhora. Não vai dar seta, não. Porque era pra ter dado, né? Não, eu já tô dando seta, pô. O cara que não respeita, velho. Pera aí, ó. Cuidado. Não, não, não. Para no vermelho, não. Não vai ser rebocado. Ô, velho. Não, mas esse vermelho foi eu que pintei, mano. Ah, tá. Aqui é pra dar uma migué, tá ligado? Ó, pera aí, pera aí. Vem saindo aí, velho. Olha aí, olha aí. A roda aí, tá bom. Tá bom? Lá é a roda aí, aí. Lá é a roda. Que ruim o quê, rapaz? Ó, vou fechar com a porta aqui, aí, ó. Como é que eu vou abrir a porta se for uma frente da moto? Ah, mano. Não tem uma vez, né, velho? Não tenho. Eu sou filha da... Sai dessa porra aí, ladrão. Vai. Merda de caminhão daqui, ô, seu vacilão. Ô, não tem uma vez que esse cara não faz merda, velho. Não tem uma. Eu não posso descer do carro que os caras estão na porta do carro. Ô, ô, ô. Tá difícil. Limpa aí pra mim, por favor, mano. O TG aqui. Acho que ele não toma crash, eu acho. Acho que o TG. Limpei já. Aí. É foda, velho. Na moral. Vou dar uma esticadinha aqui. Caralho. Tá dando uma arrancada forte, hein. Falei, mano, que essa turbina pequenininha randa mais, mano. Falei. Olha que bagulho tá arrancando, velho. Ó. Olha isso aqui. Crendo dos Pai, mano. Certeza que a minha vai ganhar só de final. Porque de arrancada do velho vai ter uma puxada fodida, mano. Ó. Olha isso aqui. Caralho é... Ô, miséria, que dá uns bugs, pelo amor de Deus, hein. Tem merda, né. E agora o telefone na minha mão aqui. É pra você colocar do céu o fone de novo, ficar o fone de novo. Eu vou até, hein. Tem uma merda lá da Filder do velho lá que eu vendi. Tá vendo? Ó, nem tô se lembra. Vai, tio. Acelera isso aí, meu. Ih, olha lá. Tchau, obrigado. Olha como algo vai, mano. Eita porra. Mas tinha que entrar um carro na minha frente, né. Olha só, mano. Que cara de brincadeira. Fala, galera. Firmeza. Chapaks aqui trazer mais vídeo. Bom, galera, eu vou trazer pra vocês mais um episódio aqui do Vida de Jovem. Então, vamos errar mais uma vez. Vida de Jovem. Ô, miséria. Rapaz, eu agradeço por você me chamar de Jovem. Fico até lisonjeado. Aí, gordinho, tamo chegando, ó. Tá vendo a musiquinha aqui top, mano? É ali, ó. É ali do lado ali, ó. Vai fazer um retorno aqui, peraí. Toma Jovem. Caraca, que som alto isso aí, mano. Deixa eu desligar aqui, peraí. Quem que é que tá o somzinho da... Ah, pau, velho, atrás de novo. Eita. Peraí, finge que frupinou aí. Caralho, mano. Peraí, peraí, peraí. Ô, véi. Desliga aí, meu irmão. Ó, rapaz. Basta esse vidro aí, rapaz. O que é, rapaz? Que que cê... Caralho. Peraí, esse cara aqui. Que eu ia só passar, né, porra. Um. Isso, dois gins, mano. Cê tem ele? É um. Ó. Da... Daquela... Pionê. E... Ali é tenha que ver com o innerd leg rope. Caralho, você tem que chorar dele? E... Ai, vai se fuder, eu fiado. Caralho, eu tô me acontentado, mano. Caralho, que eu rode, mano. Mas se... Mas se fuder, mano. Eu não tô entendendo porra nenhuma, cara. Caralho, peraí. Isso. Ah, isso aí acha que é da melhor marca, não é? É, ó. Ele tem Apple App, ele tem F&S, ele é digital. Digital. É, mano. Coisa fina. Vai se fuder, viado. Porra, dá uma vlogada aí, mano. Caralho, viado, não dá não, mano. Porra, viado, peraí. Vai deixando o like e valeu por compartilhar. Eu sou vencedor, eu sou vencedor. Pra chegar aqui, só Deus sabe o que passei. Mano, só eu sei.